Na nossa conversa aqui com o Temir do Couto Perdomo, nesta manhã de janeiro aqui, 8 de janeiro, na rua Laureano de Pau Vicente, no bairro Itaporanga, tem o Temir, qual o nome das irmãs dele? Marilce, Vanilde, Vanir e Marleni. Marleni. É, isso aí. Então as irmãs de Temir estão faladas já. E os irmãos Altair, Altemir e César, porque o Altemir já é falecido. É isso aí. Altemir, foi um prazer falar com vocês.